Olá meninas, tudo bem? Tem uma receitinha de shampoo bomba que está bombando literalmente na internet e eu fiquei muito ansiosa para usar. Mas eu fui adiando, lendo um pouquinho mais sobre o assunto, vendo as experiências de algumas meninas e enfim resolvi fazer, que é o shampoo bomba de café. O objetivo inicial é fazer os cabelos crescerem. Muitas meninas dizem que cresce muito, até 4 dedos por mês, isso para mim é até absurdamente muito, porque o normal é crescer 1 centímetro, então crescer 4 ou mais por mês é muita coisa de verdade. O meu objetivo com esse shampoo bomba não é nem tanto o crescimento do cabelo, que as minhas madestas são bem cobridas, mas os outros benefícios em si que todas as meninas, sem exceção, falaram muitíssimo bem. O que dizem do shampoo bomba de café? Primeiro, que ele cresce muito os cabelos, como eu já disse. Segundo, que dá muito brilho aos cabelos. Terceiro, que a hidratação é intensa. Quarto, que ele dá um volume, mas um volume comportado, um volume gostoso, e isso vamos combinar que eu preciso, que o meu cabelo é assim, bem muxão, né? Então vamos rapidinho para o modo de fazer esse shampoo bomba de café sensacional, maravilhoso? Então, para isso você vai precisar de apenas dois ingredientes. Primeiro, um shampoo sem sulfato, que é bem fácil de ser encontrado até. Eu peguei esse de fitoervas, que além de não conter sulfato, ele não contém sal, nem corantes, nem parabenos. O segundo ingrediente é famosinho assim na cozinha, né? Que é o pó de café, propriamente dito. Esse que usamos para fazer café. Então, é ele mesmo. Para fazer é bem simples. Você vai pegar o shampoo, eu vou tirar daqui de dentro, vou tentar tirá-lo daqui de dentro. Acidentes acontecem. Então, eu vou usar essa vasilinha dividida para colocar o shampoo aqui, que vai ser difícil pôr o café, tá vendo? Ele é transparente e até meio cremosinho. Eu vou colocar ele assim, porque vai ficar mais fácil misturar o pó de café. Pronto. Shampoo todo aqui dentro. A medida é a seguinte, para cada 100ml de shampoo, usar uma colher de pó de café. Como o meu vidrinho de shampoo tem 250ml, eu vou usar de 2,5 a 3 mesmo, dessa medida de café, que dá mais ou menos uma colher. Vai lá, uma, duas, e uma terceira bem rasinha. Olha como fica. Bastante pó no shampoo. Aí a gente vai mexer, eu vou mexer com esse garfinho de plástico mesmo, para não dar nenhuma alteração no shampoo. Ó, fica parecendo um chocolate, super cremoso. Depois que estiver bem misturadinho, é só voltar para dentro do potinho. Como isso aqui já tem esse biquinho, vai ser super fácil. Caso não tenha um potinho assim, eu use um funil, que vai dar super certo. Ó, pronto. Fiz uma baguncinha aqui, mas coube tudinho. Agora, pronto. Está pronto o meu shampoo bomba de café. Quer dizer, ele ainda não está pronto. Agora eu tenho que esperar 24 horas para poder usá-lo. Esse é o tempo necessário para que o café e o shampoo se integrem bem, virem, tipo uma coisa só. E pelo que eu ouvi algumas meninas falando, é provável que o shampoo fique até um pouquinho mais ralinho. Veremos. Detalhe, esse shampoo bomba é para fazer com o cafezinho da cozinha mesmo, esse lá no lado, esse que a gente faz para o café normal. Não o café solúvel, o café solúvel não vai funcionar, então nem tente que você vai acabar desperdiçando o seu shampoo. Outra coisa, o indicado é usar dia sim, dia não. Então caso você lave o cabelo todos os dias, intercalhe com um outro shampoo qualquer que você tiver aí já de costume. Eu estou fazendo essa misturinha no dia 11 de novembro, então no dia 12 vai ser quando eu vou usar a primeira vez. Então vamos fazer um combinado aqui. No dia 12 de dezembro, eu venho falando todos os resultados, o que o shampoo realmente fez pelo meu cabelo. Ah, antes de terminar esse vídeo, vamos medir a cabeleira para saber quantos centímetros de cabelo eu tenho e quanto eu vou ter no dia 12 de dezembro. Para isso eu vou usar essa fita métrica e vou pegar daqui, eu vou marcar bem o lugar para não errar da outra vez. Eu vou pegar aqui na altura embaixo da orelha, daqui, e vou seguir até a ponta aqui, que deu 56 centímetros. Então vamos ver exatamente quantos centímetros eu terei no dia 12 de dezembro. Então meninas, é isso. Gostou do vídeo? Deixe seu like, comentário, se ainda não é inscrito, se inscreve no canal que eu vou amar ter você aqui comigo. E eu te vejo nos próximos vídeos. See you!